Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou a Bernadette Terraciano, eu moro aqui em Sorocaba, na cidade do estado de São Paulo. Eu sou manicure pedicure, se você está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, aproveita aí para se inscrever, tá? No meu canal, para você estar recebendo novas ideias de decorações de unha. Eu trouxe essa ideia de decoração de unha hoje, essa é a francesinha floral, para atender o pedido de uma pessoa que me pediu, né? Ela gostaria de saber como que eu faço francesinha, né? Ela é novata ainda e se enrosca um pouquinho na hora de fazer francesinha e eu fiz esse vídeo para mostrar para ela como que eu faço a francesinha tradicional e a francesinha floral, né? Porque existem outras maneiras, tá? Outros tipos de francesinha que a gente vai fazer mais para frente. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês o material que que eu usei para fazer essa unha. Eu usei um esmalte branco, um esmalte preto, usei esse esmalte aqui, ouro fino da Ludurana e usei o extra brilho da Impala. Usei também um pires, né? E dois bolhadores, um pequeno e um grande, para estar fazendo o miolinho das pétalas e o miolinho da flor. Tá bom, gente? Eu deixo, então, vocês aí com o vídeo. Um beijo e um abraço para todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Bom, pessoal, vamos iniciar, então, a nossa decoração. Eu vou pegar um refil desse de fazer francesinha. Se você não quiser usar o refil, você pode fazer a francesinha a mão livre mesmo, que não tem problema, tá? Deixa eu colocar. Eu gosto de fazer francesinha de acordo com o comprimento que tá a minha unha. Se uma unha tiver mais comprida do que a outra, eu, particularmente, tá, gente? Não me importo. Então, eu gosto de fazer a francesinha de acordo com o comprimento que tá a minha unha. Então, eu coloquei esse refil. Agora, eu vou pegar o esmalte preto. Vocês peguem o esmalte preto qualquer ou a cor que vocês quiserem. E vamos fazer aqui a francesinha tradicional. Terminado de pintar, você pega e tira com bastante cuidado. E tá feita aqui, né, a francesinha tradicional. Pra você aí que me pediu, é, pra mostrar como que eu faço francesinha, é dessa forma, tá? A francesinha, essa aqui é a francesinha tradicional, né? A mais conhecida de todas. E eu tô fazendo aqui junto, aproveitando pra fazer junto, a francesinha floral também, né? Pra você que me pediu, pode aí tá vendo, tá bom? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pires. Eu vou pôr um pouco de esmalte branco. Você pode usar tinta acrylex também, que dá certo, tá? Fica até melhor do que o esmalte, na minha opinião, porque ele fica mais vivo assim, né? O branquinho mais vivo. Eu vou pegar um bolhador pequeno, desse tamanho aqui, ó. E vou fazer a florzinha. A florzinha, eu vou fazer a do modo mais simples que tem, tá? Que é essa daqui, ó. Que você vai pôr um, dois, três, quatro e cinco. Fecha com cinco bolinhas. Aí, você vai começar aqui de novo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Eu vou tentar pôr mais uma aqui, vamos ver se dá. Uma, duas, três, quatro e cinco. Coube, mas bem, bem apertadinha mesmo. Agora, o que que eu faço, né? Eu vou pegar, vocês aí peguem a cor que vocês quiserem, eu vou pegar esse, deixa eu ver aqui, é... Alta definição, né? Que é ouro puro da Ludurana. Eu vou pôr um pingo aqui, vocês peguem a cor que vocês quiserem, pode pegar um vermelho que fica bom, laranja. Aí, eu vou pegar um bolhador desse daqui maior. Vou pôr aqui no esmalte e vou fazer o miolinho da florzinha. Acho que eu coloquei muito pouco aqui, peraí, deixa eu colocar mais. Vamos fazer o miolinho dela aqui, ó. Agora, gente, eu vou esperar secar um pouquinho e já volto com vocês, até já. Bom, gente, agora a única coisa que tá faltando aqui é o extra brilho, né? Eu vou dar uma passada de extra brilho aqui, bem de levinho, tá? Pra segurar a decoração. E vocês não se esqueçam, tá? De passar, eu sempre me esqueço de passar nos meus vídeos, mas vocês não esqueçam. Então, tá aí, pessoal. Pra você que me pediu, né? Como é que eu faço francesinha, é dessa forma que eu faço a francesinha tradicional e a francesinha floral. Existem muitas outras maneiras de se fazer, tá? Essa, eu acredito que é a mais simples de todas. Eu espero que você tenha aí gostado do vídeo, que isso tenha... e que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo para todos, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!